Essa tá aqui, a tá puxando Vai, dá a volta aí Pra cá Pra meu filho Eu tô puxando pra cá Com força, com força Eu tô puxando assim Depois eu vou arrancar o pescoço Cuidado Tu não puxa Olha assim No que tá aqui O médio tá aqui Aí você puxa pra cá Só de um lado, né? Dos dois rios Do lado, só de um filho É a coisa dos dois Boa Tu vai pra onde, menino? Ó, Maria, eu tô puxando pra lá, Maria Vai Vai, menino, a roça A roça Com uma cota só Pula dali Só tem um minuto aí Vai, menino Vai, menino Com um toro é assim Ó, assim Isso, isso, vai Cuidado pra tu não ia fazer um coxo Olha como a teta assusta, Maria Vai, vai, vai pra perto Porra Ai, ó Ai, eu sei quem mais perto, amor.